TUTORIAL DO CRIME Puxou o pino, abriu o espaço na câmera para a munição, aí claro que a munição vai pelo carregador, né? Colocou, já era. É um faça você mesmo da ilegalidade. É Criquite 25, eu vou deixar o esquema na descrição. É um americano que ele fez a dele. Video-aulas que dão o passo a passo para construir uma arma de fogo em casa. Bom dia, pessoal. Vamos lá fazer mais um vídeo da apresentação final aqui dessa pistola vitralhadora. Era algo até mais profundo do que a gente imaginava, porque o conteúdo que era disponibilizado nas plataformas, ele não tinha restrição nenhuma. A prisão realizada pela Desarme em 2022 deu início à investigação. Com base em algumas prisões que aconteceram ao longo dos anos, a gente conseguiu algumas informações no sentido de que esse era um conteúdo que era passado, não de pessoa para pessoa, mas hoje em dia, com a internet, é um conteúdo que era passado pela própria internet, por meio de plataforma. O armeiro descoberto pelo delegado confessa em depoimento. Aprendeu a fazer arma assistindo vídeos no YouTube. Quando a gente se deparou com todo o conteúdo na internet, a gente verificou que era algo até mais profundo do que a gente imaginava. Porque o conteúdo que era disponibilizado nas plataformas, ele não tinha restrição nenhuma. Então, crianças, adolescentes e principalmente quando a gente pensa na questão que se invoca a segurança escolar, isso trouxe uma preocupação. É uma arma rápida para fazer, depende do seu apetite, né? No Espírito Santo, todos os dias, pelo menos uma arma de fabricação caseira é apreendida pela polícia. Um número que cresce assustadoramente quanto a um objeto de extrema periculosidade nas mãos erradas. São armas perigosas que a gente não conhece o modo de fabricação, né? Os metais utilizados não têm aquela segurança de uma arma industrial. Por isso a gente atira, só testa ela nesse equipamento, que é um disparador remoto. Então a gente atira atrás de um escudo para proteger o atirador. Então essas armas, além de elas causarem o perigo para a pessoa, também para o atirador. Porque ela pode simplesmente estourar no momento do tiro. Cada arma retirada de circulação é testada no laboratório balístico, com um cuidado ainda maior do que de uma arma industrial. O martelo de inércia, que ele vai com o adaptador, e ele vai abraçar o cartucho. Espero que seja uma pancada só, vamos lá. E aqui fica somente o estojo com a espoleta. Ainda ativos, não houve percussão nela. A gente vai testar a percussão agora segura, somente com o estojo e a espoleta. Aí a gente vai colocar o estojo com a espoleta. Quem quiser tapar o ouvido, pode? Na representação da Polícia Civil à plataforma online, registra-se o primeiro pedido de retirada dos vídeos, sendo... Importante salientar que a prática de crimes dos responsáveis pelos canais não é apenas quanto à produção e porte das armas, mas também à venda. Quem produz arma de fogo, quem fabrica arma de fogo, ele já está praticando um crime. O Brasil hoje é signatado de dois tratados que vedam a fabricação ilegal de armas de fogo. E além disso, nós temos também as pessoas que difundem o conhecimento. Então, quando você pensa na difusão do conhecimento por meio dessas plataformas, a gente pensa também em dois crimes. A instalação à prática de crime e a apologia à prática de crime. Uma verdadeira batalha judicial foi travada. A partir de um momento que a polícia ordena que a plataforma online caia com todos os vídeos, a empresa, por sua vez, não concorda e não obedece, diz que não vê nenhuma ilegalidade naquele tipo de conteúdo. Foi quase um ano de uma briga intensa e quando envolveu uma multa milionária, aí sim, a empresa obedeceu a ordem e tirou os vídeos do ar. Nesse caso, uma empresa que demorou muito a reagir como foi acionada, na verdade, precisou de uma decisão judicial para que ele tirasse o conteúdo. E ainda assim, foi uma reação pouco ágil, mesmo com a decisão judicial. A delegacia de desarmamento do Espírito Santo surgiu em 2018 e é uma das únicas do país. Só existe aqui e no Rio de Janeiro. Para o delegado, essa investigação foi apenas a ponta da pirâmide, já que ainda há muito trabalho pela frente. São vários fabricantes, várias fábricas clandestinas que são oriundas de estados diferentes, mas acabam influenciando o Brasil como um todo. Então a gente identificou possíveis fábricas dos estados de São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Alagoas, enfim, diversos estados, e que acabam contribuindo. Até recentemente, na operação da desarme aqui do Espírito Santo, a gente identificou que um dos envolvidos numa fábrica clandestina de armas de fogo aqui no município de Cariacica, ele aprendeu todo o seu ofício com base em vídeos e uma plataforma de streaming de internet. O governo federal tem algumas ações importantes que ele poderia adotar. Uma delas seria o próprio incentivo para esse tipo de operação policial, tanto para a criação de outras delegacias especializadas em combate ao tráfico de armas, como foi nesse caso. A gente vê a diferença que faz você ter uma equipe que pode dedicar um pouco mais de tempo a isso, se aprofundar e pensar em uma operação que não seja de confronto, que seja preventiva, que seja uma resposta qualificada. Legenda Adriana Zanotto